Ê, boi! Dá um aperto no peito, vê o Brasil desse jeito, nem dá gosto de cantar. Ê, boi! Meu batalhão não se cansa, tem muita fé e esperança de ver o dia raiar. Eu sou teimoso, eu sou valente, eu sou guerreiro, eu sigo em frente, ê, boi! E o coração da gente, como tá? Moço, nosso coração tá apertado. Nesse Brasil, às vezes parece que tá dando tudo errado, mas eu trago comigo os meus sonhos. Estão aqui no meu Maracá. Ê, boi! Meu batalhão não se cansa, tem muita fé e esperança de ver o dia raiar. Sou estudante, tenho 20 anos, eu sonho com o Brasil melhor pra todos. E quando eu tiver 49 anos, eu quero ser governador do Maranhão. Meu nome é Flávio. Eu sonho mudar a vida do povo no nosso estado desde os meus 14 anos. Eu tenho 20 anos e eu não consigo achar normal viver num país com tanta desigualdade. Meu nome é... Vanessa, senadora pelo Amazonas. Entrei no PCdoB porque sempre sonhei em construir uma sociedade mais justa. Eu tenho 17 anos e sou de um partido com ideias muito jovens. O meu partido é o PCdoB. O PCdoB completa 95 anos. Um partido com muita história, que reúne militantes de várias gerações e de todos os cantos do país. Todos com um sonho comum. Construir um Brasil socialista. Eu sou teimoso, eu sou valente, eu sou guerreiro, eu sigo em frente. Eu sou teimoso, eu sou valente. Desde a dor do parto, que nós temos que ter pra ter os nossos filhos. E eu sou mãe de dois filhos, até a luta política concreta. Talvez vocês não entendam qual é a cultura que pesa sobre nós na proteção dos filhos e a cobrança que se faz por estarmos aqui, ao invés de estarmos em casa cuidando dos nossos filhos. Não é fácil, mas nós temos enfrentado isso juntas. Aliás, coragem é marca de mulher. E o PCdoB reafirma, junto com a bancada, o protagonismo das mulheres, colocando novamente na liderança da bancada uma guerreira baiana, a nossa querida Alice Portugal. Não queremos o selo de recatado e do lar. Eu venho de uma experiência feliz de partido, onde se valorizam as mulheres e os jovens. A bancada do PCdoB é a que, proporcionalmente, tem mais mulheres na Câmara dos Deputados. Isso nos facilita muito a atuação. Ter uma senadora no Brasil, mulher, ter uma Vanessa, é sem dúvida uma honra para o PCdoB. Não basta nós estarmos só no mercado de trabalho, é preciso que estejamos ocupando o poder. Nós temos que, por fim, aquela sociedade de que ele manda e ela obedece. A discriminação da mulher acontece em todos os segmentos da sociedade, mas ela é muito clara no Parlamento Brasileiro. No Senado, são 81 senadores e somente 12 mulheres. O PCdoB tem uma formação específica para as mulheres já há muito tempo. Não é à toa que hoje a nossa presidenta nacional é uma mulher. A participação política das mulheres do PCdoB não é só no Parlamento. Nós desenvolvemos essa atividade política nas escolas, nas universidades, nas comunidades. E ainda temos a ajuda da entidade, que é a União Brasileira de Mulheres e da Secretaria da Mulher do PCdoB, que nos ajuda a combater o machismo. É boi, meu batalhão não se cansa, tem muita fé e esperança de ver o dia arraiar. Eu sou teimosa, eu sou valente, eu sou guerreira, eu sigo em frente. É boi, é boi. Aqui no Maranhão, as coisas nunca mudavam. Quem mandavam eram sempre os mesmos, deixando o povo para trás. Maranhão viveu 50 anos com o tempo fechado. Mas agora o céu já começou a abrir. Oi, amigo governador Flávio Dino. É com muito prazer que estou lhe escrevendo estas poucas linhas. Para falar um pouco do programa Sim ao Bosso. Essa é uma carta muito especial. Na minha visão política, não é nenhum favor que nós estamos fazendo. É o reconhecimento de um direito. O Sim ao Bosso, pelo próprio nome, já diz tudo. É uma ideia de empoderamento do povo. Elas podem ler, podem escrever, podem conquistar dias melhores para si, para suas famílias. Hoje a gente está na direção certa. Transformar a educação para combater a desigualdade. Transformar o Estado para ter mais justiça social, por intermédio da educação. Nós hoje temos muita alegria de dizer para todo mundo que nós vamos continuar melhorando a remuneração dos professores. E já temos a segunda maior remuneração de professores do país. A política é a arte da transformação. A política é a arte de conjugar energias para fazer o bem para aqueles que não conseguem, pelos processos econômicos, ter acesso a direitos. Porque a economia, o mercado concentra riquezas, exclui. A política tem que incluir. A política tem que garantir que aquilo que o mercado exclui, a política corrija e garanta que haja justiça para todo mundo. Então essa carta aqui é um programa de governo. E eu quero agradecer muito a todas as centenas de cartas que eu recebi. Em muito canto por aí também tem IPC do B. Aracajú é um exemplo para o Brasil reconhecer. Com o Edivaldo que já foi prefeito e agora voltou a ser. É com você! Encontramos a cidade cheia de problemas. Mas estamos trabalhando duro para recuperar a capital da qualidade de vida. Já regularizamos os salários dos servidores e estamos regularizando os serviços para atender o cidadão e nossa cidade ficar mais bonita. O Brasil está vivendo com um governo sem voto. Um governo que não foi nem eu nem você que escolheu. Ele está tirando aquilo que a gente batalhou tanto para conquistar. Um governo que quer roubar o nosso futuro. A reforma da Previdência de Temer é uma tragédia. Penaliza o povo e retira direitos. Um governo ilegítimo não respeita a lei. Esse é o Temer. Ele quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Você trabalhou a vida toda. Agora, Temer quer fazer uma reforma para acabar com a sua aposentadoria. O governo cortou o Fies. Está acabando com as universidades. E agora está entregando o pré-sal da educação para os estrangeiros. No Senado, nossa atuação é marcada pela defesa da democracia. Temer agora quer aprovar um projeto para acabar com os partidos de oposição, como o PCdoB, Rede e PSOL. Então, sociologia e filosofia não serão mais obrigatórios. Temer quer convencer a gente que uma escola que ensina menos é melhor. A crise não pode ser paga pelos trabalhadores. Vamos juntos ganhar as ruas e defender os nossos direitos. Fora a Previdência! Fora a Previdência! Fora a Previdência! Em Pernambuco, tem uma canção que diz assim. Nós somos madeira de leite com pinonrói. Um governo ilegítimo, sem votos, quer roubar nosso futuro. Nós do PCdoB lutamos para restabelecer a democracia com a soberania do voto popular. Só assim será possível virar essa página. E poder falar do futuro. Um futuro de igualdade, de solidariedade e justiça social. E foi emaranhando essa gente, de norte a sul, de repente, é um só povo a lutar. E foi emaranhando essa gente, de norte a sul, de repente, é um só povo a lutar. O nosso Brasil é um país grande, um chão sem fim, um continente que existe fora e dentro da gente. Essa terra onde tudo brota, seja planta ou seja sonho, é a pátria que eu ponho no maior lugar do peito. O Brasil tem jeito, e esse jeito é a nossa força. Nosso povo é valente. Vamos juntos, vem com a gente. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. PCdoB.